Rua Cleomar de Souza, bairro Aclimação, número 50, eu vou conversar com o Rafael. Rafael, qual que é a sua profissão? Carpinteiro. E aí outro dia, nessa carpintada aí, você acabou machucando o dedo? Foi. Aí entrou um arama aqui no meu dedo que atravessou de um lado para o outro aqui. Aí eu fui no ar do Tibeli e coloquei os pontos lá. Eles pegou e falaram, não, você pode tirar o ponto daqui de 7 a 10 dias, num posto de saúde mais perto de sua casa. Aí eu peguei, ontem eu fui lá no posto, saiu de olho que o rapaz pegou e falou assim que não tinha equipamento para tirar ponto, que não tinha acabado no dia. Equipamento tipo assim, guincho, como é que chama aquelas escadas que giram do corpo de bombeiro? É equipamento pesado assim? Não, é, passa uma tesoura, pelo que eu sei, eu já tive que tirar alguns pontos outra vez, aí só corta com uma tesoura aqui e puxa o ponto, o ponto sai. Se o rapaz pegou e falou que não tinha esse equipamento não. O Rafael está vestindo uma camiseta vermelha, isso aqui é um sinal de alerta total. Saúde do bairro Aclimação está pedindo socorro. O cidadão procura o posto de saúde para tirar pontos de um dedo, da mão direita, e aí quem atenderia ia falar assim para ele, olha, volta outro dia que nós estamos sem equipamento. Me ajuda, olha que os pontos estão aqui ainda. Deixa eu tirar isso para você, deixa eu puxar aqui, tem um canivete ali dentro do carro, você deixa? Deixa. Porque está difícil esperar por quem realmente tem a função de fazer isso, né Rafael? Isso, e é duas vezes, né? E só basta só uma tesoura, que eu já tirei algumas vezes, tipo uma espécie de uma tesoura, que é só corta e puxa o ponto. E não tem. Aí hoje eu perdi o dia de serviço, ontem também. E aí Obrigado.